É importante que se aprove o mais rápido possível a reforma da Previdência. No entanto, é importante também mencionar que o curto prazo, isto é, a aprovação mais rápida da reforma, ela tem um impacto nas expectativas, nas expectativas das empresas, dos consumidores, etc. E isto é fundamental para a recuperação da economia brasileira em 2017. Portanto, nós temos que separar as duas coisas. É importante, sim, que aprovemos a reforma o mais rápido possível, de maneira que as expectativas já continuem melhorando, já estão melhorando, a confiança continua melhorando e a economia, de fato, possa crescer em 2017, como já está dando sinais de acontecer e já alguns itens, já temos aí alguns dados importantes a respeito. Agora, projeções de longo prazo indicam que é insustentável uma trajetória da Previdência que prevaleceria sem a reforma. E eu mencionei casos de outros países que tiveram que tomar atitudes dramáticas, cortar o valor da aposentadoria de pessoas que já foram aposentadas, cortar salários, cortar uma série de coisas. Por quê? Porque esperaram muito tempo, muitos anos após o conveniente para fazer a reforma. O que eu estou dizendo é o seguinte, a reforma é importante que seja feita no Brasil agora. Isso é que é importante. Agora, ministro, alguns pontos do texto original podem sofrer alterações aí. Já algum detalhe do que pode vir de novo na discussão, na comissão da reforma? Não, nós estamos discutindo intensamente e enfatizando a necessidade de fazer uma reforma que preserve os ganhos fiscais, porque nós não podemos perder de vista a questão fundamental da reforma. É aquilo que eu estava mencionando há pouco na palestra. É o seguinte, eu estava discutindo com um grande líder político brasileiro há um pouco mais de um ano atrás, quando eu levantei a necessidade de fazer a reforma da Previdência e ele começou a argumentar que a Previdência brasileira era muito generosa e etc., e era muito positiva e nós precisávamos manter isso etc. Eu disse, olha, eu concordo integralmente. O problema é que alguém tem que pagar e quem paga é a sociedade brasileira. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de garantir a todos os brasileiros que, quando se aposentarem, vão receber a aposentadoria. Isso é importante, porque muitos países quebraram, estados brasileiros também quebraram. Portanto, nós estamos fazendo a tempo e a hora. E isto é algo que, de fato, não tem resposta, não tem argumento contrário. Tem que fazer e devemos também, cada vez mais, esclarecer à população sobre os dados reais da Previdência. Muitas vezes se divulga dado de que a Previdência, na realidade, é superavitária, não precisa fazer e etc. Mas a análise criteriosa dos dados mostra que é deficitária, é um déficit muito elevado e ele vai crescer com o tempo. Nós estamos, inclusive, já trabalhando com organizações internacionais isentas. O Banco Mundial, por exemplo, acaba de fazer um estudo sobre isso, sobre a Previdência no Brasil, que vai ser divulgado nas próximas semanas. Estão terminando. Existe um estudo também que está começando de um órgão internacional que é o OECD, um grupo de 36 países relevantes no mundo e, portanto, são órgãos técnicos internacionais isentos que fazem esse tipo de estudo em vários países para mostrar que, de fato, existe sim um déficit enorme da Previdência Social no Brasil e crescente e que todos queremos que os brasileiros recebam a sua aposentadoria, recebam o máximo possível, tenham segurança de fazer isso e o mais cedo possível, dentro daquilo que assegure que todos vão receber a aposentadoria. Agora, ontem o presidente Michel Termin se reuniu com alguns líderes para parar algumas pontas desse projeto. Já há alguma previsão de quando ele pode ser efetivamente colocado em votação? O relator da Previdência, ele pretende apresentar o relatório na próxima semana, aí sim, para ser votado na Comissão Especial da Previdência e aprovado o relatório na Comissão Especial da Previdência, aí sim, ser encaminhado para votação em plenário nas próximas semanas. Esse é o cronograma. Acredito que essa discussão está sendo feita na hora certa, na medida em que o momento de se chegar a um texto final é exatamente no momento da discussão e votação do relatório. A partir daí, vai-se para o plenário e aí sim, quanto menos mudança, melhor. Ministro, na semana passada, na última sexta-feira, o IPCA, embora tenha vindo dentro das expectativas, foi o menor IPCA desde muito tempo, o menor primeiro trimestre, enfim, sinalização de que agora, no mês de abril, já vai ficar dentro da meta de 4,5 para a velocidade do governo e do senhor também. O senhor acha que já era de uma dose mais forte nos juros para reativar a economia? Em primeiro lugar, a grande notícia é que a inflação está caindo, está reagindo primeiro às reformas fiscais. Isso é muito importante. Existia muita insegurança no Brasil. Os brasileiros tinham medo do que ia acontecer, tinham medo da inflação, tinham medo da incerteza fiscal e tudo aquilo, das mudanças e recessão. Então, as empresas e muitos formadores de preço subiam o preço, estavam subindo o preço numa manobra defensiva, apesar da demanda estar caindo, apesar do desemprego estar aumentando e etc. As empresas vendendo cada vez menos, mas subindo o preço. O Brasil está voltando ao normal, isto é, com a política fiscal em andamento, com a política séria, de responsabilidade, com propostas de aprovação do teto de gás, que foi aprovado, já é parte da Constituição, com a aprovação agora e discussão de outras formas fundamentais, uma série de outras medidas importantíssimas, como mudanças nas regras de exploração do petróleo, muito importantes, o papel da Petrobras, a governança de empresas estatais, uma lei que foi aprovada e que é muito importante no ano passado para mudar essa questão da administração de estatais no Brasil e, em última análise, o controle dos gastos públicos. Isso tudo faz com que a economia volte ao normal, o comércio ia crescer e, por outro lado, a inflação caindo fortemente e uma política monetária adequada feita pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central trabalha com suas projeções, suas análises de inflação e, certamente, vai tomar a decisão mais adequada e, nestes dias, durante esta semana, certamente, amanhã, primeiro e depois de amanhã, o Banco Central vai estar olhando todos os dados, todas as projeções para definir qual será a próxima Selic. Esta semana a gente pode ter a aprovação, né, ou não, do pacote de regime fiscal dos Estados, que vai postergar essas dívidas por três ou até seis anos. O Caixa da União está preparado para adiamento desses pagamentos? Sim. É importante dizer que o projeto de recuperação fiscal dos Estados estabelece, se é aprovado, primeiro, uma série de critérios para que o Estado possa entrar no regime. Não é todos, são todos os Estados. Inclusive, no relatório final apresentado pelo deputado relator, foi mantido exatamente esta regra básica, isto é, os Estados têm que estar insolventes, de última análise. Tem que estar numa situação de não conseguir pagar as contas para poder se enquadrar no regime. Então, não serão todos os Estados que poderão. Na realidade, muito poucos. Isso é o primeiro ponto. Segundo, uma vez enquadrado no regime, ele tem que estar disposto a fazer ajustes muito sérios. Corte de despesas, aumento de receitas, privatização de estatais, etc. E tudo isso limita em muito o número de Estados que vão participar. Então, será, na realidade, um número muito pequeno. Já existe um Estado que já foi assinado, um acordo que aceitou todos esses termos, que é o Rio de Janeiro. Existe um Estado com o qual estamos discutindo e que ele está aguardando exatamente a aprovação do projeto para decidir se entra ou não no regime, porque o regime é um regime austero, o regime duro, que é o Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, dentro desses termos, não há, na lei, não está previsto nenhum tipo de desembolso pelo governo federal. Não há ajuda no sentido do governo federal sacrificar o ajuste fiscal, a recuperação do país para poder ajudar o Estado. Não. O governo federal simplesmente dá as condições para que a lei seja aprovada, para que o Estado faça um ajuste, para que as companhias estatais sejam privatizadas, não é? E o governo viabiliza isso, que é fundamental. Agora, evidentemente, como em qualquer regime de recuperação judicial, empresas, é norma consagrada no Brasil e no mundo, e de Estado também, durante o período do regime, existe uma suspensão do pagamento de dívida, mas apenas durante o regime, e a dívida não é perdoada, não. Ela vai para ser paga no futuro, tão logo encerra o regime. Portanto, é um regime justo e a União está totalmente preparada para isso, principalmente porque não há nenhum tipo de aporte de recursos da União. O ministro pretende renovar, dar uma palpa para a renovação, um repeto, que é um setor de petróleo que está esperando, parece que a discussão está dentro do Ministério da Fazenda, e tem muita gente dizendo que o senhor pode ser candidato à presidência em 2018. O que o senhor tem a dizer, senhor? Estamos falando de diversos assuntos diferentes. Em relação a... Eu repeto, não há ainda nenhuma decisão tomada. Estamos estudando com rigor e com seriedade isso, como todos os demais aspectos. No dia que for anunciado, nós vamos... Desculpa, no dia que for decidido, nós vamos anunciar. Uma das características que eu tenho seguido rigorosamente é não especular sobre decisões ainda não tomadas. Isso gera efeitos colaterais negativos. Portanto, nós temos que, tomando uma decisão, divulguem diretamente. Não é o caso. Em relação a possibilidades de candidatura, eu não tenho dito que eu sou candidato a fazer um trabalho competente e eficaz no Ministério da Fazenda e assegurar que o país volte a crescer. Isto é o meu foco absoluto no momento. Agora, mais uma, só para fechar, voltando sobre a Previdência. Alguma possibilidade do governo voltar atrás em relação à inclusão dos Estados na reforma da Previdência e também em vista dos próprios déficits de... Não estamos discutindo exatamente soluções com os governadores, que de um lado assegurem a autonomia federativa, garantida pela Constituição, que é a questão fundamental, mas ao mesmo tempo viabilizem a reforma previdenciária dos Estados. Estamos discutindo, existem diversas propostas, etc. Questão de definição de prazos para se fazer, de estabelecer algumas diretrizes gerais, mas nós estamos agora numa discussão muito séria, jurídica, constitucional, para definir exatamente o que a Constituição Federal pode deixar definido que vincule ou não Previdências Estaduais. Em resumo, tudo feito com muita seriedade, com muita responsabilidade, como o Brasil precisa.